Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um programa Líder SA, o Olhar do Amanhã. Hoje nós vamos conferir uma entrevista que foi gravada antes da pandemia com empresário e piloto Tiago Marques. O Tiago tem uma carreira muito vitoriosa no automobilismo e naturalmente que, quando a gente fala de competitividade, está diretamente relacionado à liderança. E o Tiago passou a liderar uma das principais categorias do automobilismo brasileiro, que é a sprint race. Confira agora comigo como foi esse bate-papo. Tiago, obrigado por nos receber. Obrigado, Rico. Obrigado por vocês estarem presentes e ter essa curiosidade de entender um pouquinho do que a gente faz, do que a minha família faz, que, como você falou, é totalmente focada e ligada no automobilismo. Automobilismo e no empreendedorismo, todos vocês. Eu queria que você contasse um pouquinho da história do teu pai, que correu na Stock Car muitos anos atrás. Isso começou lá nos anos 70, quando ele começou a correr de categorias metropolitanas, regionais. Em 86 ele iniciou na Stock Car, foi até 94. E aí a carreira, a sucessão foi vindo junto. Veio o meu irmão depois dele, que iniciou em carro de corrida em 92, na Fórmula Chevrolet. Depois, passo a passo, chegou até a Fórmula 1, ficou por três anos lá. Aí eu comecei, eu não comecei no kart, minha história é um pouquinho diferente, depois eu posso até contar, mas eu não comecei no kart diretamente. Comecei com 21 anos, já correndo em carros de turismo. Eu queria que você conte já, porque começar um pouco mais tarde, para uma carreira de automobilista é incomum. Então, quer dizer, para quem está nos assistindo, quem pensa em começar uma carreira, seja lá qual for, um pouco depois do que é habitual, apesar de que 21 anos é jovem, foge um pouco do comum no automobilismo. Eu sempre fui apaixonado por automobilismo. Eu ia nas corridas do meu irmão fora do Brasil e quase todas com ele. Então, eu viajava duas vezes por mês, eu estava no Japão, na Europa, em tudo que é canto, acompanhando, gostava. Mas realmente eu não me interessava em ser piloto. Eu estudava, queria fazer faculdade, comecei a trabalhar com 15 anos e meu foco sempre foi ser empresário, entendeu? Então, nunca me liguei realmente em correr de kart, gostava de acompanhá-lo, mas não tinha essa vontade de participar. E um certo dia, do nada, eu falei, pai, já tinha 20 anos, deixa eu fazer um teste para ver como é que é e tal, mas hobby total, sem nada, só queria brincar. Enfim, fiz um teste, no ano seguinte comecei a correr na Stock Car Lighting, inclusive fui campeão nesse primeiro ano, um negócio meio atípico também, consegui ser campeão sem ter nenhuma experiência antes. No ano seguinte já fui para Stock Car e daí já engatei um contrato de quatro anos com Petrobras e minha vida começou a virar uma loucura, porque eu nunca abri mão dos meus negócios, entendeu? Eu sempre pensei realmente, sempre me apresentei, não o Thiago piloto, o Thiago empresário e depois eu vim assimilando as duas coisas, né? O que seria o ideal, né? Já tive distribuidor de medicamento, já construía galpão para locação, fazia algumas coisas assim, mas até que em 2010 acho que foi onde eu me identifiquei e a gente começou nesse projeto da Sprint Race, que assim eu linkava o empreendedorismo junto do automobilismo, né? Que era a minha paixão, né? Aquilo que tá no sangue da família. Aquilo que tá no sangue. Então corri por 10 anos na Stock Car, depois junto com esse desafio da Sprint eu comecei a correr no Brasileiro de Marcas, representando uma montadora também e sempre fui muito ativo, né? Nunca quis realmente me dedicar só para o automobilismo, né? Até porque eu acho que o automobilismo no Brasil, diferente do que é uma Fórmula 1, por exemplo, que tem 23 corridas, diferente do que é uma NASCAR nos Estados Unidos, que tem 30 e poucas corridas no Brasil, a principal categoria hoje é Stock Car, que tem 12 etapas. Então acaba que você trabalha muito pouco naquilo que você se dedica, né? Entendi. Então, eu que sempre fui meio acelerado para business e para estudo e para tudo mais, comecei com 15 anos... Queria outras coisas. Eu queria mais coisas, né? Acordava às 7 horas da manhã e falava, não vou esperar a próxima corrida daqui a um mês, né? Então já vinha para o escritório, já vinha fazer minhas coisas, já riscava no mundo do empreendimento, né? O Tarso também está na veia da família, né? Porque os teus irmãos também sempre foram assim, né? Sempre foi assim. O Tarso também, quando saiu do automobilismo, sempre criou marcas e outros produtos e customização de automóveis. O teu outro irmão, o Gary, também sempre criando coisas novas. Aí que você vê, né? Talvez a forma que o meu pai educou a gente, né? Nunca dá as coisas fáceis, mas dá as ferramentas para você construir. E realmente lá em casa foi assim, ninguém tem moleza, né? Cada um faz o seu, cada um administra os seus negócios. Meu pai ainda é o elo de todas as principais decisões, né? Então ele tem uma participação em todas as nossas empresas, nos negócios da família, né? É ele quem define as principais questões, mas de uma forma geral é o que você falou. Todo mundo batalha muito, tem isso no sangue de querer construir, né? De querer realizar, né? E você entende que essas tuas outras experiências, você falou que teve barracões, enfim, outros negócios, foi importante agora para esse momento de empreender dentro do automobilismo? Sem dúvida, Rico. Eu acho que faculdade, eu sou formado e pós-graduado em administração em comércio exterior. A faculdade da vida é a prática, né? Eu acho, eu sou muito a favor disso, né? Então... Inclusive tem muitas empresas como o Google agora que nem diploma estão exigindo mais, né? Eles se importam com o que realmente a pessoa vivenciou e o que ela pode agregar. Quer dizer, a academia, não que ela não seja importante, claro que ela é importante para dar uma base, mas ela sozinha não resolve o problema. Eu penso muito dessa forma também, né? Direto a gente participa de algumas seleções dos funcionários aqui dentro e a coisa que eu menos olho realmente é a graduação. Olha o que a gente está falando. A postura, a experiência, a desenvoltura da pessoa, isso aí hoje em dia conta muito, né? Então... Comportamento, como... Comportamento em geral, né? Então eu acho que o comprometimento, esse tipo de coisa é o que faz acontecer. E foi baseado nisso que... eu sempre brinco, né? Pô, com 25 anos eu já tinha quebrado 3, 4 empresas, né? Mas isso é positivo, né? Você aprende passando o sufoco, né? E não foi diferente. Eu já tentei muitos negócios. Mas... Ih, locação de carro, locação de carro blindado. Inventei, sério. Agora não vamos nem perder tempo de falar nisso, mas eu já tive vários experimentos na vida que uns empataram, outros deram certo, poucos deram certo e a maioria não deu, né? Então eu acho que é dessa forma que a gente acaba aprendendo, né? E hoje a gente vive a sprint race, como se colocou, é uma das categorias de posicionamento a nível brasileiro hoje de maior impacto, tanto de mídia, marketing, expressão de pilotos, divulgação, desenvolvimento dos carros. Ela tem um posicionamento bem interessante, né? E realmente contra a maré do que vive o país, né? Talvez a gente tenha passado aí pelos momentos mais complicados do país ali entre 14 e 18 e a categoria conseguiu sobreviver, né? Então, sem dúvida nenhuma, todas essas experiências no passado que eu tive de negativas, né? Acabaram sendo positivas para a gente tentar transformar esse negócio em algo, até o momento, pelo menos, sustentável. Não, primeiro eu quero até agradecer por compartilhar essa experiência de que nem todos os negócios dão certo, porque eu acho que isso é muito importante, né? Porque as pessoas têm aquela visão, especialmente no negócio, quem foi automobilista, etc., que está relacionado a um glamour muito grande, é uma coisa fabulosa e nem sempre a realidade é assim, né, Tiago? Então, se você está com alguma dificuldade no seu negócio, não perca a esperança, porque olha aqui o exemplo de que é possível vencer e, às vezes, tem que batalhar uma, duas, três, quatro, cinco, até que você acerta a mão e faz uma coisa de sucesso. E essas vezes que você não acertou a mão são as vezes que, aonde você aprendeu, né? Claro. Você passa por muitas dificuldades. Experiência é mais erro que acerto, sem sombra de dúvida, né? Muitos mais erros do que acerto, né? E mesmo quando você começa um novo negócio, se até ele realmente amadurecer, ele se pagar, né, como a gente fala, tem que ter paciência. É quatro, cinco anos aí colocando dinheiro, olhando para ele, tentando melhorar, tentando evoluir, estudando, aprendendo, enfim, é bem complexo, né? Todos os segmentos, né? Eu penso muito sempre no lado automobilístico, porque é o que eu estou vivendo hoje, mas eu acho que em qualquer empresa, você precisa estar focado no que os outros estão fazendo, na concorrência, viajando, entendendo, copiando, porque você não consegue, você precisa copiar e tentar melhorar aquilo, né? Então você precisa sempre ter um ponto de partida para todas as ações que você vai fazer. Eu queria te perguntar, quando foi o ponto de partida? Porque eu queria te perguntar como surge a Sprint Racer, uma pergunta meio óbvia, a resposta, você estava vivenciando aquilo. Mas você lembra quando foi o dia D que você falou assim, não, vamos fazer essa coisa acontecer? Você sabe que é muito curioso, né? Porque eu tive uma, um dos meus negócios também, que a gente vem falando, eu tinha uma equipe de estocar de 2001 até 2009, eram quatro carros de estocar. E numa das etapas voltando de Interlagos, a carreta que transportavam os carros em 2009, em 5 de 7 de 2009, incendiou a carreta e eu perdi tudo. De um dia para o outro, falei, caramba, não tenho mais a equipe, acabou meu negócio, né? Eu corria por outra equipe, mas era eu quem gerenciava uma equipe de quatro carros. Que é um negócio. Que é um, com certeza era um negócio na época, né? E foi um arrombo, né? Porque eu fiquei de 2009 a 2011 pagando conta, né? Vendendo tudo que eu tinha para cobrir o problema desse incêndio que eu tinha perdido todo o material, todo o investimento que eu tinha nessa categoria, nessa equipe e de repente não tinha mais nada, né? E eu me lembro que eu vinha, hoje a gente chega aqui e a gente vê 60, 70 funcionários trabalhando. Na época a gente vinha e via esses mesmos 60 funcionários trabalhando, não tanto, talvez 40, era uma equipe de quatro carros, né? E de um dia para o outro você não via mais ninguém, né? Porque acabou tudo. Sim, acabou. Você dispensa todo mundo, fica com um passivo trabalhista enorme ainda de acerto deles, né? E, enfim, muita conta para pagar, né? E chegou em, fiquei 2009, 10, até metade de 2011 eu falei, caramba, mas não posso mais viver minha vida em, para pagar conta do passado, né? O que a gente pode fazer, né? Falei, falta uma categoria no Brasil que precisa linkar o cartista ou o piloto que anda no metropolitano, no gol, não sei o que, o cara que gasta 100 mil por mês para chegar na Estocar que custa 2 milhões por mês, não existe um meio termo, meio termo que eu falo, orçamentário, e até de experiência, porque o cara saía de um kart e ia para um estoque. Ah, mas tem categoria de carro tração dianteira, cara, isso aí não ajuda o cara a ser piloto aonde ele quer chegar, ele precisa ter um carro de corrida, se ele quer ser piloto, se ele quer correr um carro de corrida real, a gente precisa construir uma categoria com essa finalidade, né? Um meio termo de investimento e um pouco menos de potência, obviamente, para ele também se acostumar com o carro, mas a ideia era justamente ter um algo intermediário. E foi onde a gente lançou o Sprint. Enquanto a gente está falando, está passando um videozinho aí mostrando um pouquinho da tua categoria. É, é, isso a gente já está falando da GT Sprint, né, que é a 2020. Que a próxima pergunta, qual que é esse novo momento da GT Sprint, que é uma evolução do que você vinha já se propondo até então, né? Então, olha que bacana, né, quando a gente lançou a categoria de 2012 até 2019, nesse formato que eu te falei, ela foi ganhando um status tão bacana que ela deixou muito de ser uma categoria de base, ela foi conquistando o espaço dela e quando a gente percebeu em 2019, ela já estava num patamar de mídia enorme. Eu falei, caramba, né, acho que a gente precisa estar na hora de dar uma atualizada nesse carro para aí sim explodir o negócio do jeito que a gente sempre sonhou, né, do jeito que o Brasil precisa, né, a ideia, vem a ideia, vai, Muscle Car, o que que é o Muscle Car? No mundo inteiro existe essas categorias de carro Muscle Car, que é o Dodge Challenger contra o Mustang contra o Camaro, no Brasil não tem isso, imagina que bacana você fazer uma competição assim no Brasil, né, vamos trabalhar em cima disso, vamos começar a desenvolver esse carro, tal, 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 isso a gente está desde 2019 desenvolvendo um carro para pôr em prática em 2020, né, e muito trabalho, muito empenho, teve uma aceitação enorme, né, a gente já está com o grid completo antes de começar o campeonato. São 20 carros, né, você comentou comigo. 20 carros, vai correr com uns 20 carros, a gente, e a gente copiou, e aí que eu falo que é um negócio muito interessante, Rico, que muitas coisas você precisa pegar de ideias de fora, né, na Europa, os campeonatos, na Europa e na Ásia, Estados Unidos também, mas principalmente na Europa, existem os campeonatos que chamam Pro-M, o que que é? Dentro da mesma categoria, você tem pilotos profissionais e pilotos M, que é o Gentleman Driver, sabe, então existe a categoria Pro, a Pro-M, que pode correr um profissional com um Gentleman, e a M, que é só de Gentleman, e não tinha isso no Brasil até então. Falei, pô, vamos fazer essa categoria de Muscle Car com esse sistema Pro-M, né, que você pode trazer os pilotos profissionais, que acabam tendo mais uma opção de receita, né, porque o piloto de Stock Car que só trabalha 12 de final de semana, de repente ele tem mais uma opção de outra categoria para fazer um extra, um por fora, né, e você também dá possibilidade para esses Gentleman Driver correndo num carrão dos sonhos, né, quem não sonha em correr num Mustangão? O Gentleman Driver, que você quer dizer, só para a gente explicar para o pessoal, é aquele piloto que está disposto a pagar para correr eventualmente, é isso? Ele paga, ele tem a paixão por automobilismo, muitas vezes ele até tem patrocínio para correr, mas ele não é um cara que vive do automobilismo. Do automobilismo, é um piloto de carreira. Não é um piloto de carreira, ele tem a função, é o que eu sou hoje. Pode ser um empresário, pode ser alguém patrocinado. Eu sou um Gentleman Driver hoje, entendeu? Apesar de eu estar correndo, estar sempre na ativa, mas a minha posição hoje realmente é como essa, ou seja, é um hobby de final de semana, né, então a gente está proporcionando isso aí ao piloto brasileiro, né, de participar de uma categoria, assim, de sistema PRO-EM. E também acho que foi muito bem aceito. Que legal. E como você enxerga os próximos dois anos para a gente finalizar? Eu quero que você conte o que você está pensando para a categoria, o que você está pensando para a tua vida de empreendedor? Eu penso que a gente vive um momento, vamos esquecer um pouquinho dessa crise do Corona, vamos fazer de conta que não teve isso aqui, né, a gente não sabe como vai ser. Como vai se desdobrar, né. Mas eu acho que o país começaria a deslanchar agora a partir de 2020. Sou muito otimista com o governo e com as ações que vêm acontecendo. E economia boa alavanca tudo que tem em volta, né. Ah, mas ele é grosso, ah, mas ele é isso. O presidente não tem que ser amigo de ninguém, né, eu tenho essa filosofia, ele não tem que ser querido, não tem que ser bonito, não tem que ser nada. Ele tem que batalhar pelo país. A primeira coisa que ele se comprometeu a fazer e está fazendo é estancar um pouco a roubalheira. Um pouco o que eu falo porque a gente sabe que é difícil de um dia para o outro, mas isso aí é o que ele bateu em cima e a gente já vê resultados, o ano de 2019 já terminou com resultados econômicos, índices muito interessantes para o país e super promissor para frente. Então, eu acho que 2020 e 2021 o país vai pegar uma outra dimensão e isso vai alavancar o meu negócio, o seu negócio e o país vai voltar a respirar, sair daquele sufoco que estava acontecendo aí nos últimos quatro anos, principalmente até 2018, que foi um caos para todas as áreas. E uma última pergunta, o que você entende que é fundamental para o sucesso? Você até falou uma coisa aí que, por incrível que pareça, é o fracasso. Fracassar faz bem, ensina, todos nós. Mas o que você acha que além disso faz com que o empreendedor tenha sucesso no seu negócio? Eu acho que perseverança é muito importante porque, vamos linkar algumas coisas aí, quando você passa por um aperto, quando você é fracassado numa empresa que o teu negócio não dá certo, você tem que ter perseverança por a cara e acreditar que o outro pode dar. Se esse não deu certo, aquele outro pode dar. Então, eu acho que essa persistência, perseverança de que vai dar certo é fundamental. Eu penso que, uma coisa até que eu brinco sempre com meu pai, meu pai reclama que a gente fica muito, eu e meus dois irmãos ficamos muito ligados no celular, quando a gente vai almoço lá. Hoje em dia, se você não estiver ligado no celular, na notícia, no que está acontecendo das oito da manhã às onze da noite, você já está atrás dos outros. Você tem que estar ligado. Infelizmente, você ficou refeitando isso aí. Ah, mas ninguém está brincando de Facebook, de Twitter, de Instagram. É a notícia que está vindo até você. Então, eu acho que essa atualização é uma necessidade hoje em dia, né? Não estou... Faz mal para a saúde, tem outros mil contos. Dizem que é o novo cigarro, alguns médicos, né? É o novo cigarro. Mas, infelizmente, se você não estiver 100% antenado em tudo que está acontecendo no teu negócio, em todos os seus concorrentes, você já vai estar muito atrás. Então, penso que isso é uma das pontas aí que faz, que ajuda muito a você conseguir atingir seus objetivos. Maravilha. Bom, quero te desejar muito sucesso, muito sucesso. Mas quero te agradecer imensamente por te receber aqui. Foi um prazer. Tenho certeza que todo mundo vai receber uma mensagem muito positiva, otimista, né? De um cara como você que é um vitorioso. Obrigado, Thiago. Obrigado. Vitorioso ainda não. A gente sempre quer mais, né? A gente sabe que tem muito a aprender. E longe ainda de chegar onde eu queria. Acho que a gente tem muito para evoluir, para melhorar. E espero continuar nesse gráfico subindo sempre aí. E obrigado a vocês por virem até aqui e a gente bater esse papo bacana. Imagina, foi um prazer. Obrigado. Hoje vocês acompanharam aqui comigo essa entrevista exclusiva com o empresário e piloto, Thiago Marques. Eu quero dizer a vocês que a ideia do programa Líder SA, O Olhar da Manhã, é sempre trazer as experiências de empresários, diretores, presidentes de empresa, dos mais diversos segmentos para compartilhar com você, nosso telespectador, experiências que possam fazer a diferença na sua vida pessoal e profissional. No próximo sábado, sete e meia da manhã, eu espero novamente você aqui com mais um grande nome de liderança brasileira. Muito obrigado e até lá. Tchau.